Batalha de sangue será entre Jó e Toshiba É Toshiba, Toshiba, Jó na voz E aí família, energia positiva todo mundo Agora é aquela hora de vocês soltarem energia pra cá Sem descanso, sem descanso Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer E vai morrer, e vai morrer, e se mata carai Vai que vai Cê tá ligado, bagulho que é foda, não me rendo Tá aqui, eu mano, tô tiba, e hoje eu tô te batendo Bagulho que é foda, arrima contra a taca Não sei quem é mais doido, suas ideias, sua aba Mas tem bagulho que é foda no improvisado Com certeza parceiro aqui, você tá recamuflado Tô de aba também, arrima rara Mas não vou entortar minha aba, parça Só vou entortar a sua cara Mas pode crer, meu mano, cê nem chega no fim Tô te batendo, que que é isso? Quer bater uma pra mim? Meu mano, tá arrima, mano, cê tá lascando Eu chego aqui agora, meu irmão Tô te encarando, então vem, fala de aba torta Tô te batar esperto Vai vindo aqui agora, é corre pelo certo Meu mano, aqui agora, fica alegre Cala a boca, parça, cê é um capacho Não quero bater pra você, mano Até porque não sou teus macho Bagulho que é honro, mano Me mira e me erra Cê não curte poeta Cê curte mesmo, é um futeiro Mano puta que pariu, quem diria Cê não é meu macho, imagine se você fosse Moleque tá ligado, nunca imaginaria Moleque aqui, você só fica de pose Cala a boca, sempre está ele aqui, não cabe Não sabe, se eu sou macho, eu não pergunto A tua prima que ela sabe Tá ligado, mano, que bagulho é foda Já era, mano, eu te chutei dentro da roda Mas pode crer, dá pra entender que cê nem tem um can Vai falar da minha prima Cuida do poder e o som, meu mano Cuida do moleque Eu só tenho primo homem Cê tá ligado e não tá honrando no microfone Vira DJ, vai que vai Ai meu Deus do céu Família, cês já sabem o que vocês têm que fazer Energia positiva e mão pro alto, todo mundo E vai morrer, vai morrer, vai morrer Mano, eu vou falar um babulho pra você da dó Você é o Jó, lá do Curió Meu mano, aqui agora eu vou falar babulho Ai doido, cê não entende, mano Aqui vai dançar que nem pimpolho Meu mano, eu não sou a F1, mas tô na pole Cê tem controle, mas da sua rima cê não controla Vai vendo meu irmão, não fica de pose Porque aqui agora cuida do que tô, te bate a foda Cê não manda rima, talvez algumas Eu sou Jó de Curuíma, na Bíblia cê era o Judas Bagulho que a foda moleque aqui não contra-ataca Nem preciso te matar, na história mesmo cê se mata Então presta atenção, puta que pariu Com certeza mano eu te mato, enterro no meio fio Bagulho é foda mano, vou te falar infelizmente pra você mano Agora não dá, cê fala de Judas Cê é o Jó, eu tenho dó Meu mano, aqui agora cê vai ficar na pior Porque meu mano, eu vou falar é sem carro Cuidado meu irmão, aquele pão aqui é de novo Tá ligado mano, cê tá fudida Cê falou do meu velho com seu primo Então toma cuidado comigo Porque agora mano, cê tá ferrado Matou de frente se ferrando esse improvisado Me ferrei em nada mano, cê que tá perdido Cê vai vendo meu mano, seu freestyle é iludido Porque meu mano, cê não consegue me enfrentar Cê tá ligado meu mano, e na batalha não consegue sustentar Cê falou que eu não consigo te enfrentar Com certeza porque com o microfone eu só consigo pisar Bagulho é louco, vai tomar o cacete Esse aqui não é Toshiba MC, esse é Toshiba Ah, fica aí rapaziada, cês escolhem o final Vocês decidem Deixou aí a reticência Família, vocês ouviram, vocês decidem, tá ligado Pela ordem de quem terminou Barulho para Jó Barulho para Toshiba Por vocês 1 a 0 Jó Jurados em 3, 2, 1 Jó é o campeão, façam muito barulho para a batalha